Tem muita gente Estão sempre prontos a falhar Porque você não tenta ser Da maneira que Deus quer Tenha coragem de dar minha vida E tudo, tudo que você tiver Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal e quanto menos perceber Cristo vai dar tudo novo pra você Saiba que o reino Saiba que o reino De Jesus Cristo De Jesus Cristo Não é somente pra você Compartilhando Compartilhando De sua vida Você logo vai saber Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal e quanto menos perceber Cristo vai dar tudo novo pra você Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Faça um teste e largue o mundo agora Ele vai dar tudo novo pra você Esqueça do mal e quanto menos perceber Cristo vai dar tudo novo pra você Cristo vai dar tudo novo pra você Ele vai dar tudo Tudo novo pra você Sopra, Espírito Levanta, Espírito Levanta, Espírito Reçamos, Espírito restaura As feridas Dores antigas Vem pra curar Sopra o Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do Teu agir Faz levantar do vale Põe de pé os ossos teus Com Teu poder Vem restaurar Da multidão de caídos Lá, Senhor, um povo forte Marchar sobre a terra Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Quando o vento soprar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento soprar Com o sol para o Espírito Trazendo vida Junta aos pedaços Já ouço o ruído Do Teu agir Faz levantar Do vale Põe de pé os ossos teus Com Teu poder Vem restaurar Vem restaurar Da multidão De caídos Vem restaurar Vem restaurar Vem restaurar Vem restaurar Com o povo forte Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo volta ao lugar. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo vai se mover. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo vai se mover, tudo vai se mover, tudo vai se mover. Quando o vento soprar, tudo vai se mover, tudo vai se mover, tudo vai se mover, tudo vai se mover. A sua vida... É uma espada... É uma espada dividindo o coração, é uma dor que já não tem explicação, alma ferida. Você se mover, tudo vai se mover, tudo vai se mover, tudo vai se mover, tudo vai se mover. Você se ajoelha e fala com Jesus, que já não suporta mais levar a cruz. Pensa em Deus, pensa em desistir. Mas eu hoje estou aqui pra lhe dizer, vai orando, não desista de bater. Que essa porta vai se abrir Bate na porta até abrir Volte a insistir, Deus está vendo A noite passa, vem a aurora O sol agora está nascendo Essa chuva de tristeza em seu olhar Jesus Cristo pode agora transformar Em chuvas de pensão Acredite, lute sem retroceder Pois o céu está esperando por você Com recompensa Bate na porta até abrir Volte a insistir, Deus está vendo A noite passa, vem a aurora O sol agora está nascendo Bate na porta até abrir Volte a insistir, Deus está vendo A noite passa, vem a aurora O sol agora está nascendo Essa chuva de tristeza em seu olhar Jesus Cristo pode agora transformar Em chuvas de pensão Acredite, lute sem retroceder Pois o céu está esperando por você Com recompensa, bate na porta até abrir Bate na porta até abrir Volte a insistir, Deus está vendo A noite passa, vem a aurora O sol agora está nascendo O sol agora está nascendo Bate na porta até abrir Bate na porta até abrir Volte a insistir, Deus está vendo A noite passa, vem a aurora O sol agora está nascendo A noite passa, vem a aurora Ao chegar neste lugar Senti algo diferente Se movendo em nosso meio Alegrando a gente Um calor, uma chama, um renovo Com fervor que antes eu não sentia É o poder que desce da glória Trazendo alegria É tão bom estar sentindo O poder de Deus aquecer Com os olhos da fé Jesus Cristo aqui posso ver Ouço línguas então repartidas Vejo o anjo de Deus passear E me alegro em ver todos clamando E o Senhor operar Jesus está aqui No meio da sua igreja Já posso sentir O fogo cair e a sua presença Eu posso ver a glória Descendo aqui agora É o poder de Deus que chegou para os seus Garantindo a vitória É tão bom estar sentindo O poder de Deus aquecer Com os olhos da fé Jesus Cristo aqui posso ver Ouço línguas então repartidas Vejo o anjo de Deus passear E me alegro em ver todos clamando E o Senhor operar Jesus está aqui No meio da sua igreja Já posso sentir O fogo cair e a sua presença Eu posso ver a glória Descendo aqui agora É o poder de Deus que chegou para os seus Garantindo a vitória Garantindo a vitória Jesus está aqui No meio da sua igreja Já posso sentir O fogo cair e a sua presença Eu posso ver a glória Eu posso ver a glória Eu posso ver a glória Descendo aqui agora É o poder de Deus que chegou para os seus Garantindo a vitória É o poder de Deus que chegou para os seus Garantindo a vitória Garantindo a vitória Ao chegar neste lugar Senti algo diferente É o poder de Deus que chegou para os seus Garantindo a vitória É o poder de Deus que chegou para os seus Há momentos na vida da gente Que é preciso se humilhar Soprar os joelhos calados Para ouvir o Senhor falar Entrar na presença do Altíssimo Em jejum Em jejum e oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha a solução Deus proverá Não caia uma porta d'água Se Deus não está Deus não está Deus pode fazer fluir Água da rocha Deus faz do impossível possível Porque Ele é maior Deus soberá Não caia uma porta d'água Não caia uma folha na árvore Se Deus não deixar Faz brotar a flor e faz Crescer o fruto Tudo isso existe porque Nosso Deus é maior Deus soberá Deus soberá Deus pode fazer fluir a água da rocha Deus faz do impossível possível porque Ele é maior Deus sofrerá Não cai uma folha na árvore se Deus não deixar Faz brotar a flor e faz crescer o fruto Tudo isso existe porque nosso Deus é maior Ninguém pode impedir Quando Deus quer operar Cego vê o mundo falo, surdo ouve Deus falar Sol e lua fazem grave por quase o dia inteiro Atendendo a voz de um crente e servo do Deus verdadeiro Com a nuvem pequenina como a palma do lão Ele faz chover na terra e provoca inundação Quem entra na formália e se sente numa brisa O outro entra na cova e dorme com leões famílios e amanhece com vida Baleia vira transporte, raposa vira guerreiro Urubu vira garçom e mulher vira tenteiro Menino vê esse gigante com uma folha em suas mãos Deus garante a pontaria e o gigante vai ao chão Quando Deus quer operar Ele tem suas maneiras Água suja cura lepra, saliva cura cegueira Terra flutua nas águas pra demonstrar seu amor Prisioneiro sai da cela para ser governador Quando Deus quer operar Tudo pode acontecer A terra engorda e divisor pra deixar de contender Da pancada em demônio os anjos que reiam no ar Infeliz é um inferno Mas atende ao profeta Quando o profeta aclamar Baleia vira transporte, raposa vira guerreiro Urubu vira garçom e mulher vira tenteiro Menino vê esse gigante com uma funda em suas mãos Deus garante a pontaria e o gigante vai ao chão A terra engorda e o gigante vai ao chão A terra engorda e o gigante vai ao chão Eis-me aqui No teu santuário Eis-me aqui Na tua presença Pra te ouvir Senhor 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 Eis-me aqui Senhor dos senhores Eis-me aqui Na tua presença Por amor a ti Senhor 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 Pois tu és o arrimo Da minha sorte A minha rocha A minha salvação A minha força A minha força A minha força O meu escudo Eis-me aqui O meu escudo Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor dos senhores, eis-me aqui Na Tua presença, por amor a Ti Senhor, Senhor Pois Tu és o arrimo da minha sorte A minha rocha, a minha salvação A minha força, o meu escudo Eis-me aqui Pois Tu és o arrimo da minha sorte A minha rocha, a minha salvação A minha força, o meu escudo Eis-me aqui A minha força, o meu escudo Ele não nasceu E ninguém jamais o criou Seu projeto ninguém desenhou Seu poder Devo admirar quem Ele é Rosa de Saron Lírio dos vales Estrela da manhã Raiz de Gessé Estrela de Davi Ancião de Dias Príncipe do Céu Ele estala os dedos, relampejou o céu Ele mede a terra com apenas o braço Quando Ele assopra, faz o mar se abrir Quando estende a mão, põe na palma o espaço Quando anda, estremece, faz o inferno ruir Com apenas um olhar, faz o diabo sumir Creia, este Deus está bem aqui Ele manda, Ele faz, Ele ordena, é capaz Sua glória é tão grande, o Seu poder é demais As estrelas são vitórias Que este Deus já ganhou Louve, adore, este é o Teu Senhor Imagine agora, Ele andando aqui Enquanto a glória vai subir Ele vai te ungir Rosa de Saron Lírio dos Vales Estrela da manhã Raiz de Gessé Estrela de Davi Ancião de Dias Príncipe do Céu Ele escala os dedos, relampeja o céu Ele mede a terra com apenas o braço Quando Ele assopra, faz o mar se abrir Quando estende a mão, põe na palma o espaço Quando anda, estremece, faz o inferno ruir Com apenas um olhar, faz o diabo sumir Creia, este Deus está bem aqui Ele manda, Ele faz, Ele ordena, é capaz Sua glória é tão grande, o Seu poder é demais As estrelas são vitórias Que este Deus já ganhou Louve, adore, este é o Teu Senhor Imagine agora, Ele andando aqui Enquanto a glória vai subir Ele vai te ouvir Ele escala os dedos, relampeja o céu Ele mede a terra com apenas o braço Quando Ele assopra, faz o mar se abrir Quando estende a mão, põe na palma o espaço Quando anda, estremece, faz o inferno ruir Com apenas um olhar, faz o diabo sumir Creia, este Deus está bem aqui Ele manda, Ele faz, Ele ordena, é capaz Sua glória é tão grande, o Seu poder é demais As estrelas são vitórias Que este Deus já ganhou Louve, adore, este é o Teu Senhor Imagine agora, Ele andando aqui Enquanto a glória vai subir Ele vai te ungir Ele vai te ungir Ele vai te ungir É tremendo este Deus A---- 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 Música Alô secos de uma árvore qualquer onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador vê uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar os filhos cresceram No campo E o Senhor, nosso Deus Nos tem alimentado para a nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Música Olhar, olhar, olhar Os filhos cresceram no campo E o Senhor, nosso Deus Nos tem alimentado para a nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Música Um certo dia A beira-mar Apareceu um jovem galiléu Ninguém podia Imaginar Que alguém pudesse amar Do jeito que ele amava Seu jeito simples Seu jeito simples De conversar Tocava o coração De quem o escutava E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos E todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha Que tinha tanto amor Naquelas praias Naquelas praias Naquele mar Naquele rio Em casa de Zaqueu Naquela estrada Naquele sol E o povo a escutar Histórias tão bonitas Seu jeito amigo De se expressar De se expressar Enchia o coração De paz tão infinita E seu nome era Jesus de Nazaré Sua fama se espalhou E todos vinham ver O fenômeno do jovem empregador Que tinha Que tinha tanto amor Em plena rua Naquele chão Naquele poço Em casa de Simão Naquela relva No entardecer O mundo viu nascer A paz e a esperança Seu jeito puro De percoar Fazia o coração Fazia o coração Voltar a ser criança E seu nome Era Jesus de Nazaré Sua fama Sua fama se espalhou Ao tribunal Alguém levou Alguém levou O jovem galileiro Ninguém sabia Qual foi o mal E o crime que ele fez Quais foram os seus pecados Seu jeito honesto De denunciar Mexeu na posição Mexeu na posição De alguns privilegiados E mataram A Jesus de Nazaré E no meio de ladrões Puseram sua cruz Mas o mundo ainda tem medo De Jesus Que tinha tanto amor Vitorioso Vitorioso Ressuscitou Após três dias A vida ele voltou Ressuscitado Ressuscitado Não morre mais Está junto do Pai Pois ele é o Filho eterno Pois ele vive Em cada lar E onde se encontrar Um coração fraterno Proclamamos a Jesus de Nazaré Glorioso Glorioso Triunfante Deus Conosco Está Ele é o Cristo A razão da nossa fé E um dia Voltará 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 na solidão vazio e triste aqui estou precisando do teu amor da tua compaixão do teu perdão vem agora meu Deus me ajudar vem me ajudar Senhor estenda as tuas mãos muitos dizem Deus não há salvação pra mim eu me arrependo Senhor Jesus vem a dar alegria em minha alma e em meu coração Senhor vem a dar alegria em minha alma e em meu coração eu me arrependo Senhor Jesus vem a dar alegria em minha alma e em meu coração sozinho na solidão vazio vazio e triste aqui estou precisando do teu amor do teu amor do teu perdão vem agora meu Deus me ajudar me ajudar me ajudar me ajudar me ajudar me ajudar estenda as tuas mãos muitos dizem em Deus não há salvação pra mim eu me arrependo Senhor Jesus venha dar alegria em minha alma e em meu coração Senhor estenda as tuas mãos muitos dizem e Deus não há salvação pra mim eu me arrependo Senhor Jesus venha dar alegria em minha alma e em meu coração venha dar alegria em minha alma e em meu coração em minha alma não há salvação em minha alma em minha alma e em minha alma e em meu coração nada eu me lembro e lembra O Deus que entende a voz dos pássaros E sabe o que eles dizem no louvor Comece o caminho das estrelas E sabe de onde vem e para onde vai E nem uma folha cai de uma árvore Sem que ele não saiba, sem que ele não deixe E de tudo ele cuida muito bem E a sua vida guarda também Ele sabe o que é melhor para você Pois te conhece, entende o teu viver Ele sabe o que se passa com você Ele tem a solução para o teu sofrer Confia nele Confia nele Confia nele Que tu vai vencer O Deus que faz girar um espaço A terra em toda esta imensidade Que faz brotar no chão Uma semente Que conhece as batidas do seu coração E sabe o ontem, o hoje, o amanhã Onde começa Onde começa Onde termina E pode os seus problemas resolver Conte pra ele Pra mais ninguém Deus sabe o que é melhor para você Pois te conhece Pois te conhece, entende o teu viver Ele sabe o que se passa com você Ele tem a solução pro teu sofrer Confia nele 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 Amém Com gemidos que palavras não podem explicar Ele leva ao Pai as minhas intercessões Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações Ele ouve o gemido do meu coração Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente, ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me E às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como um sinal que Tu estás neste lugar E às vezes não consigo nem falar Oh Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver Sem sentir a Tua presença no meu ser Sou eterno dependente Ser humano tão carente Estou de novo aqui e quero Teu poder Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar 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 Porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como sinal que tu estás neste lugar Ainda que pra te servir Jesus eu tenha que chorar Te servirei porque comigo estarás Sofrer contigo é bem melhor do que errar Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar Como sinal que tu estás neste lugar Neste lugar João viu milhares e milhares de anjos Que voavam ao redor do trono Que voavam ao redor do trono De Deus João viu sete castiças de ouro E no meio de sete castiças Semelhante ao filho do homem Quem era este homem? Era Jesus de Nazaré Não era o sonho Era a realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada João viu a cidade santa Para os crentes Para os crentes sendo preparada João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Todas essas maravilhas Preparada para os seus filhos E dará todas essas bênçãos E dará todas essas bênçãos Quem vencer João viu E eu também espero ver O que foi morto e reviveu E a morte ele venceu E com isso E com isso a vida eterna E com isso a vida eterna Nos concedeu Não era o sonho Era a realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem sem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus triste está voltando Se prepare para que tu vejas Não era o sonho Era a realidade Era a realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Quem sem ouvidos ouça O que o Espírito diz às igrejas Jesus Cristo está voltando Se prepare para que tu vejas Se espere para que tu vejas Não era o sonho Não era o sonho Não era o sonho Era o sonho Era a realidade João viu a cidade santa João viu a cidade santa Veja João Vim